Um carro suspeito com três indivíduos chama a atenção da polícia. Na viatura, o PM usa sirene e dá ordem de parada. Um dos policiais se posiciona, armado, protegido pela porta do veículo, dá o comando. Os suspeitos custam a sair. Os PMs insistem. Finalmente, os três deixam o carro. Um deles demonstra resistência. Com a arma em punho, o policial fica atento a uma possível reação. A ação faz parte da Operação Batalhão Acadêmico, que reuniu cadetes da Academia do Barro Branco, em Jundiaí, interior de São Paulo. É um estágio prático que eles colocam, junto com a população, todo aquele empenho que ele teve em aprender os procedimentos, aprender as técnicas e hoje ele aplica aqui na prática. O Barro Branco reúne jovens de todo o Brasil que pretendem seguir a carreira. Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Entrar aqui é tão difícil que só perde para os cursos de Medicina da Puveste. No vestibular do Barro Branco deste ano, foram 86 candidatos por vaga. Uma competição acirrada, uma longa jornada, onde os principais objetivos são servir e proteger. Os futuros comandantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo têm mais de 5 mil horas-aula de formação no seu currículo. Nesses quatro anos de formação, o futuro aspirante tem condições plenas de exercer atividades operacionais e administrativas. Além do curso de graduação, o candidato precisa de uma série de créditos extras. Condicionamento físico, domínio de armamentos, direção preventiva, conhecimento das leis e, sobretudo, preparo psicológico. Além do exame psicológico ser feito para direcionar o perfil profissiográfico do futuro oficial, também é feita uma investigação social, onde qualquer tipo de deslize de conduta elimina de imediato o candidato. Ingressar no curso de formação de oficiais sempre foi um sonho meu. O que eu estou aprendendo aqui, com certeza, vai fazer muita diferença quando eu estiver na rua me formando e podendo ajudar a sociedade. Em Jundiaí, no exercício, os cadetes colocam em prática o poder de polícia. A população reage bem ao estágio de patrulhamento. A Operação Batalhão Acadêmico está longe de ser um evento social. A missão deles é abordar suspeitos, criminosos ou, então, alguém que ainda tenha alguma dívida com a justiça. Foi preso no que já? Eu fui preso num assalto, dois maria da penha, sem sentidos. Este rapaz abortado na rua está incondicional. Quanto é que você foi preso? Fiquei quatro anos preso. Quatro anos? No regime fechado? Quatro anos no regime fechado? Quatro anos no regime fechado. Mas a minha condenação foi 11 anos. Ele cumpriu pena por roubo e receptação de veículos. Os policiais constatam que o rapaz está em dia com a justiça e é liberado pelos cadetes. Anda direito na vida agora, tá? Está bom, senhor. Apesar de ser um exercício, não há simulação. Os cadetes podem enfrentar situações perigosas ou violentas. Estão, inclusive, à disposição dos chamados de emergência. 190. A experiência é fundamental. Nós conseguimos trazer, tanto ao comerciante, como ao próprio morador, uma sensação maior de segurança. Estão prontos justamente porque existe um treinamento árduo. São quatro anos de curso, pois esses cadetes, os alunos que estão aqui, já estão maturados para esse tipo de serviço. Os calouros do Barro Branco carregam nos ombros o peso histórico de uma instituição centenária. É uma tradição muito longa e nós temos diversas pessoas que fizeram história na polícia militar. Então, a responsabilidade, mas também o orgulho é extremamente elevado. A academia foi oficializada em 1913 e ficou conhecida nacionalmente durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Todos os cadetes da academia foram deslocados para a frente de batalha. Mesmo jovens e inexperientes se mostraram bravos soldados. Tanto que a academia anotou uma única baixa. O cadete Ruitenberg Rocha, o rapaz que morreu aos 24 anos, se tornou um herói paulista e símbolo do Barro Branco. No estágio prático em Jundiaí, os alunos do Barro Branco treinam as técnicas de abordagem policial, de revista e, sobretudo, os protocolos da polícia, a segurança do PM, do suspeito e das pessoas próximas. E a checagem da ficha criminal ou administrativa, caso o suspeito esteja dentro do veículo. Patrulhamento com vistas, as atitudes suspeitas é muito importante. Assim, os alunos do Barro Branco podem sonhar um dia com um uniforme todo estrelado. Para alcançar as três gemadas, as três estrelas douradas, o oficial tem que ter uma carreira praticamente perfeita. Apenas 0,07% dos oficiais conseguem chegar no último posto. A Academia do Barro Branco também forma os futuros profissionais do Corpo de Bombeiros. Um dos destaques da graduação é a linha de combate aos incêndios. Quando os novos cadetes chegam, logo percebem que disciplina é apenas um dos pré-requisitos do Barro Branco. Técnica, muito treino e sangue frio. É o mínimo que um policial precisa para fazer bonito aqui na viatura. Além de tudo isso, também é necessário se adaptar ao circuito. E é claro, passar no teste. O que é o fundamental na direção defensiva? A atitude para tomar a decisão atrás do volante e poder dirigir sempre preservando vidas. Perseguição aos criminosos no meio de um trânsito caótico de São Paulo não é tarefa fácil. Os pilotos da polícia militar têm que ser treinados para qualquer tipo de surpresa e de obstáculo também. A Academia do Barro Branco leva muito a sério a formação de motoristas que tenham habilidades além do normal. O curso de direção policial preventiva é um dos mais respeitados do nosso país. Tudo pode acontecer no trânsito de São Paulo. A câmera de monitoramento mostra que quando menos se espera... Um veículo branco em alta velocidade atinge o automóvel, bate e capota. Atrás dele, a PM não consegue frear. Trata-se de uma perseguição na zona leste de São Paulo. Duas mulheres que estavam no carro foram atendidas pelo resgate. Os policiais sofreram ferimentos leves. Os bandidos que haviam acabado de roubar o veículo branco também. Nesta outra perseguição, o carro se torna uma arma. Acuados, os criminosos dão uma volta no quarteirão e usam o veículo para atacar os policiais. O impacto é tão forte que a viatura sai do chão, bate em um poste e capota. Os PMs ficaram presos às ferragens e precisaram da ajuda dos colegas e dos bombeiros para serem resgatados. Fazem 10 anos que nós não temos a perda de um policial militar em perseguições. Graças à habilitação que nós fazemos com a direção preventiva. Aqui, definitivamente, a adrenalina sobe. O policial precisa aprender a se proteger de balas de todos os calibres. E uma das formas de fazer isso é justamente o ataque. Os cadetes têm um arsenal à disposição, que vai desde uma Glock usada no patrulhamento de área até um fuzil 762, uma das poucas armas capazes de atravessar um blindado. Logo no ano inicial, os cadetes são treinados exaustivamente em aulas de tiro. O primeiro módulo é o disparo defensivo na preservação da vida. O disparo numa ocorrência é a última alternativa a ser utilizada por um policial militar quando todos os outros mecanismos tiverem se exaurido e, mesmo assim, para preservar a vida de todos e a sua própria. Um momento que é sempre muito esperado na Academia do Barro Branco. As aulas comandadas pelos oficiais de elite. Hoje, quem está aqui é o capitão do batalhão Humaitá. O terceiro de choque, responsável pela contenção de multidões em protestos e manifestações. O terceiro de choque é uma das unidades de maior visibilidade da polícia. Por isso, aula cheia e, atenção, redobrada. Pelotão em frente! Marche! Ação! A cada nova turma que se forma sob o comando do coronel Romarec, a esperança também se renova. E que a Polícia Militar de São Paulo continue eficaz, eficiente e legalista. Cabe à Academia de Polícia do Barro Branco imprimir na mente e nos corações dos cadetes. Todas as vidas importam. E pelo trabalho desenvolvido aqui, estão cada vez mais perto de atingir esse ideal. da polícia de Polícia do Barro Branco imprimir o primer.